Pessoas com deficiência têm direito a uma vaga especial de estacionamento. Mas como fazer para ter acesso a esse direito? É o que vamos ver agora na reportagem. Acompanhe. As leis descritas no Estatuto do Idoso e da Pessoa com Deficiência garantem um percentual de vagas de estacionamentos regulamentados para uso público. Por conta disso, é possível perceber em diversos pontos da cidade que há vagas voltadas a este público. Mas para garantir o direito, é preciso se certificar junto ao órgão regulador do trânsito na cidade. No caso de Parnaíba, a Secretaria de Transportes e Trânsito. O termo de permissão, o adesivo no carro, e esse termo tem que estar no veículo com a pessoa que tem direito a essa vaga. Não é só colocar no carro e uma outra pessoa se utilizar daquele veículo. São as duas coisas. A documentação, no caso dos idosos, é um documento de identidade, um comprovante de endereço, não necessariamente o documento do carro. E isso a gente faz em 24 horas e esse documento está pronto. As pessoas com necessidades especiais, é o mesmo procedimento, só que é acrescido de um atestado médico, que identifique qual é o tipo de deficiência ou qualquer fator que enseje a concessão desse certificado para a utilização das vagas. Quem precisa utilizar uma vaga especial, muitas vezes esbarra na falta de educação e de respeito de certos motoristas. A própria placa alerta que estacionar nestas vagas sem possuir o direito garantido pela lei é uma infração grave, como está cometendo o motorista deste veículo aqui. O Código de Trânsito determina que seja aplicada uma multa no valor de R$ 293,47. Isso além de somar a carteira de motorista sete pontos no documento. É uma infração de trânsito, uma infração de trânsito grave e porque em tese alguém que não dispõe daquelas condições está se utilizando de uma vaga em estacionamentos destinada a essas pessoas.